Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já passou aquele sentimento de derrota depois do jogo contra o Atlético Mineiro? Acho que a gente já pode focar na Copa do Brasil, que é realmente um dos objetivos principais do Atlético na temporada, né? O Atlético vem deixando bem claro que o foco é realmente a disputa das Copas, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Afinal, o Campeonato Brasileiro paga menos, o Campeonato Brasileiro tem uma série de detalhes ali que eu acho que a gente pode botar na balança para realmente priorizar as Copas. E a gente vai falar disso mais à frente, porque o Atlético prioriza as Copas. Mas o fato é, o Atlético vem priorizando as Copas. Já é a segunda semana seguida que isso fica muito claro, né? A primeira é quando bota o time titular contra o América e o time reserva contra o Ceará. América de Calha, né? Obviamente. Agora, time reserva contra o Atlético Mineiro e provavelmente time titular força máxima contra o Atlético Uniense para garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Faltariam seis jogos para o título da Copa do Brasil, faltam cinco jogos para o título da Sul-Americana. É muito pouco e é o caminho que a temporada nos deu, né? Eu falo, temporada conversa com a gente. A gente tem que entender os recados da temporada. E a temporada vem dizendo, siga as Copas. Siga as Copas, beleza? Meus patrocinadores estão aqui embaixo. Evolução Pisos, Wagner Luiz Guimarães e Instituto Arno Bac. Instituto Arno Bac, mentoria e aulas de direito trabalhista. Evolução Pisos, empresa de pisos, a melhor do Paraná. E a gente também tem o melhor corretor e consultor imobiliário do Paraná, que é o Vagnão, que deixou o Instagram dele aqui embaixo. Agora, sigam ele no Instagram também, beleza? Para ajudar tanto o canal quanto o Vagnão. E a gente vai falar de um jogador específico que não vem jogando titular, mas provavelmente volta à equipe principal no jogo contra o Atlético Uniense. E precisaremos de mais dele. Mas para entender toda a importância de Cristian Roberto, para outros Cristianzinho, para outros o filho de Davi Terães, a gente tem que voltar lá no passado. O Atlético, quando começa a jogar com o futebol mais reativo e começa a reagir no campeonato, beleza, vai melhorando em alguns fatores, mas um fator específico o Atlético consegue consertar de jeito nenhum. Saída de bola. Ano passado, o Jonathan faz uma movimentação de sair para a lateral para vir para o meio campo a todo momento para tranquilizar e ajudar a qualificar esse fator dentro do jogo do Atlético. Afinal, se você perder a bola na sua saída de bola, você possivelmente vai ser agredido com mais facilidade pelo time adversário porque você está desprotegido. E o Atlético é um time que, mesmo com o Jonathan, mesmo com o Cristian, desde a temporada passada atuando ali, não era uma equipe que tinha tanta fluidez. O tempo passou, não melhorou. É um fato que eu não considero que o Atlético tenha resolvido. Ainda considero um problema. Mas é óbvio, nítido, cristalino, que quando você joga sem o Cristian no time, sua saída de bola fica ainda pior. O Cristian é um cara que tem uma qualidade que dificilmente vai aparecer nos números, dificilmente vai aparecer nos melhores momentos. Mas ele sai da pressão muito fácil. A pressão pós-perda, que é um dos conceitos mais atuais do futebol mundial, onde o time realmente tenta sufocar. E todos os times que vêm enfrentar o Atlético já entenderam que o Atlético sofre com isso. Da mesma maneira que a gente busca defeitos das outras equipes, as outras equipes buscam defeitos no Atlético, e eu acho que essa situação da saída de bola está cada vez mais cristalina, então você precisa ter o antídoto para o nosso problema, sabe? Você precisa ter ali a resolução para o problema. E o Cristian sai muito bem da pressão. Vem dois, três jogadores sufocarem o Cristian, o Cristian já pega e inverte. Vem dois, três jogadores tentarem atrapalhar a progressão, a transição do Cristian. O Cristian se livra muito bem, é um jogador habilidoso. Óbvio, não tem tanta capacidade na questão de marcação, um jogador menorzinho. Mas só o fato dele estar ali, se movimentando na área, evitando que tenha uma total liberdade. E essa capacidade de sair da pressão, de buscar um passe mais complexo, sabe? Um passe para frente, um passe em progressão. Essas invertidas de bola que a gente já debateu com o Paulo Autori, como é um fator que realmente potencializa o jogo do Atlético na busca pelos espaços. Porque o jogo do Atlético não é mais um jogo de bola. E eu falo isso do futebol em geral. Quem acredita que o futebol é um jogo de controle de bola, está errado. O futebol é um controle de espaços. Quem tiver espaço, naturalmente, vai ficar com a bola. Então a bola é uma consequência dessa luta insana pelos espaços. E o Cristian vem sendo um dos nossos protagonistas. Quem sabe até mesmo o protagonista para a gente ter esse jogo mais criativo, para a gente chegar no ataque e saber o que fazer com a bola. Mas principalmente para ter essa progressão, essa transição e conseguir chegar no campo de ataque e permanecer no campo de ataque mais tranquilo. Obviamente, acho que não tem nenhum dado específico que demonstre isso, mas é questão de postura. Quando você tem certos jogadores em campo, a postura muda muito. E a postura muda bastante com o Cristian. Acho que o Léo Cittadini tem que sair da equipe. Acho que o Richard tem que sair da equipe. Eu não sei. Eu acho que os dois dão motivos para serem titulares. E a evolução do Eric, naturalmente, vai dar motivo para o Eric ser titular também. A questão é, hoje, acho que o Cristian não pode sair desse time titular. Vem sendo muito importante. Eu trouxe até alguns números dos últimos dois jogos, porque para mim foi clara, óbvia e cristalina a melhora do Atlético no segundo tempo. Tanto contra o Atlético Mineiro, tanto contra o América de Cali. E nos dois jogos tem a entrada do Cristian ali no intervalo para qualificar ainda mais o jogo do Atlético. Então, trazendo alguns números, antes do Cristian entrar e depois do Cristian entrar contra o Galo. O Atlético tinha feito três finalizações e o Atlético acabou fazendo cinco finalizações no segundo tempo. Então, três antes do Cristian, cinco depois do Cristian. Viradas de jogo, zero antes do Cristian, dois depois do Cristian. Interceptação, zero. Interceptação antes do Cristian, três depois do Cristian. E trocou de passe com dez jogadores. Então, o cara que se movimenta muito ao longo do campo. Vem trabalhar junto com os zagueiros na saída de bola. Em alguns momentos fazendo uma saída de três mais um. Em outros momentos fazendo uma saída de três mais dois. Junto nessa progressão, busca sempre o lado esquerdo. Então, era um lado esquerdo muito forte quando estava completo. Junto com Vitinho e Abner, os três se entendiam muito bem. Fora de campo e dentro de campo também. Tinha uma sinergia muito interessante de ver os três trabalhando. E três jogadores com muita capacidade. O Cristian em alguns momentos abria. Em alguns momentos jogava por dentro. Em alguns momentos avançava tentando entrar na área. O Cristian ainda é esse jogador agressivo. Que em alguns momentos tenta uma finalização. Já tentou mais. E acho que ele tentar menos faz até melhor para o jogo dele. Porque não fica um jogador que recebe, finaliza, trabalha melhor a bola. Faz o jogo girar. Trabalha bem com velocidade. Porque não adianta o jogo girar de maneira lenta. O Cristian faz que esse jogo gire de maneira mais rápida. Faz que essa bola chegue nos protagonistas de maneira mais fluida, mais correta. Terence cresce muito com o Cristian em campo. O Nicão cresce muito com o Cristian em campo. E nem se fala de Vitinho e Abner, que eram outros protagonistas. Agora no jogo contra o Atlético Uniense. Que foi um jogo bem significativo, bem importante também. A gente viu o Atlético marcando dois gols no segundo tempo. Após a entrada do Cristian. A gente viu o Atlético finalizando o dobro. Antes do Cristian, cinco finalizações. Depois do Cristian, dez finalizações. Foi um segundo tempo muito bom do Atlético contra o Atlético Uniense. Interceptações zero antes do Cristian. Quatro depois do Cristian. Trocou o passe com nove jogadores. Essa estatística de trocou o passe com dez, com nove jogadores. Parece boba, mas é muito importante. Mostra que o cara está ali no campo todo. Cada vez mais importante para o volante estar ali no campo todo. A gente vê nas redes sociais, Twitter e tudo mais. Mas jogadores que povoam o campo serem cada vez mais exaltados. Como é o caso do Pogba, do Kanté. São nomes assim que são realmente elevados a um nível muito alto pelo futebol europeu. E o Cristian vem evoluindo. Vem melhorando. Óbvio que não é um jogador pronto. O Atlético e o Atlético não podem cometer o erro de comparar, por exemplo, ao Bruno Guimarães. O Cristian é um jovem. E o trabalho do Antônio vem sendo muito legal nesse aspecto também. A evolução que os jovens vêm tendo. Revolução de um Vitinho extremamente significativa. Revolução de um Abner extremamente significativo. De um Pedro Henrique. De um Richard. Quero ver como o Eric vai ter agora nessa sequência. Junto com o Antônio. E a evolução do Cristian está cada vez mais notória. Importante. A gente não está falando isso num momento de vitória. Porque num momento de vitória todo mundo fica... Ai, nossa. Todo mundo é bom. É até difícil você criticar algum jogador depois da vitória. A gente está falando isso depois de um momento de derrota. Então mostra que essa melhora e essa efetividade e necessidade do Cristian no time titular é realmente muito importante. Uma dica do nosso querido Luiz Breda. Em algum momento o Cristian pode até mesmo virar um meia. Você dá dois volantes de mais sustentação para ter mais compromissos defensivos. E o Cristian jogando mais à frente. Teve um lance belíssimo na entrada da área. Que foi uma troca de passes com o Terence contra o Atlético Aniense. Que o Cristian dá uma deixadinha de letra. O Terence entra na área. Batendo. Os dois estão se entendendo muito bem. Em alguns momentos a gente tem até Cristian e Terence na mesma zona do campo. Não sendo um volante em um meia. Mas sendo dois meias trabalhando. Tentando fazer com que essa melhora ofensiva do cap. Seja realmente mais contundente. Beleza? Tamo juntando aí meu povo.